Marcia Rocha na casa Eti anganga Veronica Ama ieso miovina Intaza mishamasie Mbe Uripa Mbe Mauda Mbe Njede Mbenye kutenda suntuje Kumarangulu kwa legu Nye umadurangu Hebo De bu espanya De bu espanya De bu espanya Em casa é normal Logo cedo comer em cima Várer quintal Tirar cabrito Tirar galinha Fazer fofoca Convisi voe Muakanyi Baba Muakanyi Degua! 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 Degua, Degua! ae Degua! 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 Degua, 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 Degua Degua, Degua, Degua Degua, Degua, Degua